O rei da brincadeira, o rei da confusão, o trabalhava na feira. Com apenas 25 anos, Gilberto Gil começou sua primeira revolução. Nós estávamos ali com uma determinação clara de quebra, de tabus, de ruptura. Aquilo tudo era tão original, a maneira de usar o rock era tão original, que hoje aqueles discos são frescos, são inovadores. E era só o início de uma trajetória transgressora. Desde o começo, como ele se impôs de uma forma muito afirmativa e até provocativa. Filho do médico José Gil Moreira e da professora primária Claudina Passos, Gilberto Gil nasceu em Salvador em 1942. Mas a infância do músico foi em Ituaçu, uma cidadezinha com menos de mil habitantes no interior da Bahia. A música falava comigo como se já fosse uma coisa minha. Já fizesse parte de mim. A música era como se fosse um órgão, como se fosse um fígado meu. Ele era um menino bonzinho, quietinho, brincava. Gostava de música. Aos nove anos, Gil mudou para Salvador. E graças à mãe, começou a levar a música a sério. Quando eu vim para a cidade, ela disse assim, você me disse uma vez que queria ser músico, você não quer estudar um pouco? Quando eu ia à terra dentro da fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, que tamanho a judiação. Você gosta de acordeon, você gosta de Luiz Gonzaga, seu ídolo principal é Luiz Gonzaga. Ele é o primeiro grande ídolo e o primeiro grande artista da música brasileira e nordestina, particularmente, a influenciar o Gil. E foi um inventor, ele inventou o baião, né? Mas aos 17 anos, Gilberto Gil descobriu uma nova paixão, a bossa nova. Tanto é minha tristeza, diz a ela que sem ela nem pode ser. Aquele som e aquele violão muito especial, diferente de tudo que se tinha escutado até então. E aquilo foi um choque. Chega de saudade e a bossa nova aparece em um momento crucial que modifica o entendimento que se tinha da música brasileira e de suas possibilidades. E transforma o Gil e toda a sua geração. Ele assistiu João Gilberto, que era, ele tocava violão muito bem, ele ficou encantado. Daí ele encurtou o acordeon, só ficou tocando violão. Sem correr bem devagar Mesmo apaixonado por música, com 19 anos, Gil foi estudar administração. Você imagina numa família onde o pai já era médico e a mãe já era professora. Ambos já formados, ambos já detentores de profissões liberais. E o filho tinha que ter uma profissão liberal. Só que o sonho de infância continuava vivo. E aos 21 anos, Gilberto Gil conseguiu gravar seu primeiro disco. Era um ano que ia ficar marcado. O mesmo em que conheceu Caetano Veloso. Foi gozado, porque nós ficamos amigos imediatamente. Eu fiquei super feliz porque ele gostou de mim, assim. Caetano é uma das pessoas que ele mais ama. Acho que é o homem que ele amou a vida toda. Mas o destino dos amigos ia mudar radicalmente. Era abril de 64. E um golpe militar acabava de transformar o Brasil numa ditadura. Prospecto era o pior possível, né? Nós estávamos, enfim, na chegada da ditadura. A expectativa era de dificuldades muito grandes que acabaram se comprovando verdadeiras, né? Meses depois, Gil terminava a faculdade, já com uma proposta de emprego em São Paulo e de casamento marcado com Belina, sua namorada há dois anos. Ele estava trabalhando na GSI Lever em São Paulo, mas, evidentemente, com aquele talento exuberante dele, ele não podia ficar escondido dos músicos. Eu frequentava um bar, uma boate. E um dia apareceu Gilberto Gil lá. E aí eu fiquei besta de ver e fiquei um pouquinho também assim... Puxa vida, esse cara é melhor que eu, né? Tocando de bar em bar, o músico chamou a atenção da mais famosa cantora da época. Horas três, quatro da tarde, na GSI Lever, eu recebi um telefone e a Elis Regina. A Elis comandava, junto com o Jair Rodrigues, o programa Filho da Bossa. Ela morava ali ao lado. Eu disse, eu estou saindo cinco horas aqui do trabalho. Ela disse, então passe aqui. Aí eu fui na casa dela. Ela começou a cantar as músicas do Gil, que era um prestígio enorme e popularidade também. Mas o sucesso no palco acabou complicando a vida no escritório. Eu dormia, eu ia para o banheiro cochilar, porque eu estava com sono. Eu, enfim, estava... A coisa do trabalho na GSI estava... Ia de mal a pior, porque eu já... Aí ele pediu a admissão do trabalho da GSI e continuou só com música. Viver de música era uma aposta arriscada. Gil e Belina tinham duas filhas para criar, Nara e Marília. Me lembro que eu liguei para meu pai e disse, pai, eu vou para a música. Como você deixou o trabalho, meu filho? Estava bem uma perspectiva tão boa e tudo. E essa coisa arriscada da música, uma aventura. Eu disse, é pai, mas eu vou. Ao se aventurar no mundo da música, Gil se apaixona pela cantora Nana Caymmi e deixa Belina. Quando ela começou a namorar o Gil, né? A mãe dela foi contra, porque o Gil era preto, entendeu? Ela separada, eu separado também. Mas era na música que Gil ia fazer a maior das mudanças em sua vida. E essa transformação começou com a música popular de Recife. uma banda rudimentar, né? Com pífaros feitos em casa, né? Tambores feitos em casa. Ele estava muito impressionado com a força de coisas populares que ele viu em Pernambuco. E, por outro lado, com a força da música pop rock. A gente estava começando a escutar os Beatles, mas ainda havíamos sido poupados do grande impacto que viria com o Sgt. Pepper's, né? Esse aí, quando eu ouvi, aí bagunçou o coreto definitivamente. O Gil, então, resolveu dizer que todo mundo devia aderir a esse negócio. E todos reagiram mal. E dizem, não, mas Beatles, isso não interessa. Porque havia um grande preconceito contra as guitarras elétricas, que eram a marca da coisa americana e do comercialismo. Era uma época de muito nacionalismo. Gil estava determinado a derrubar esse preconceito no maior concurso de música da época. E, para isso, ele fez algo inédito. Misturou rock à música brasileira em domingo no parque. No dia, na hora, ele não queria ir. Disse que estava com febre, se enrolou no cobertor, no hotel ficou com medo. E a gente ia falar, todo mundo falava, não adiantava nada. Terminou o próprio Paulo Machado de Carvalho, que era o dono da emissora, indo lá falar com ele. Ele terminou se convencendo e foi. O nervoso, aquele tal frio na barriga. Pesado nessa noite. E eu, muito de novo, tímido. Eu sou tímido, apesar de não aparentar. Assombrado com aquilo tudo, aquela dimensão toda, e os gretos, e o júri, um bocado de coisa. Eu vejo hoje, na gravação, eu estava completamente inconsciente. Era transe. E não vale mais aquilo tudo, a realidade não existe. Então, aquilo ali não existia para mim, eu estava fora de mim, completamente fora de mim. A apresentação termina com o público dividido. Vai, as aplausos, tudo junto. Foi a música, para mim, mais importante, naquela época, eu achava mais importante do festival. É o início de uma revolução que vai bater de frente com a ditadura militar. E aí